Vocês estão curtindo o terror de espíritos O que é que eu falho? É dele e da máquina E o que é que eu te falho? É recebido tudo que acontece Todo dia, mano, essa maluca quer me dar Me deixa suave, porque me aborrece Eu tô quase morrendo no barco dela lá Sobe do talho dela, desce do bacetinho Ele pega o baleirinho, aquelas coisas e tal Fuma do cão que vai se garante Ela é ignorante, você manda o pau Ignorante, você manda o pau Ignorante, você manda o pau Sobe do talho dela, desce do bacetinho Ele pega o baleirinho, aquelas coisas e tal Fuma do cão que vai se garante Ela é ignorante, você manda o pau Ignorante, você manda o pau Ela é ignorante, você manda o pau Zobe com a bunda Zobe com a bunda Vendo aquele pic jogando a tiraica louca Trêmio e trêmio nessa porra Tuximão Sobe o popô sobe o popôzão Desce o popô Desce o popô sobe popôzão Sobe por esse popo, zo vai desce por esse popo Joga esse cabelo e taca a bunda, pula alto com a mão no chão Aquece a tchareca, desce balançando o bozampão De cantinho de obce a vana, toa no varor balão Cria na equipe, mandando um vasinho Joga esse cabelo e taca a bunda, pula alto com a mão no chão Aquece a tchareca, desce balançando o bozampão De cantinho de obce a vana, toa no varor balão Cria na equipe, mandando um vasinho doidão Toma, 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 então toma vai tomar Fica de quatro na posição de ataque, bicho vai voltar Então toma, vai tomar, toma, toma, vai tomar Foma ele pica, ele toma, ele pica, ele toma, ele pica na VPK Hoje eu tô bem descansado, já dormi pra caralho Você sabe que eu sou covarde, que eu te tago Piroque e arde, ela é um quarto de hotel gelado Para de quatro, fica à vontade, toma sequência de sucessais Se dá mole, cheira, cada DRO AVALA Molha, cheira VITTA BOBALE, cheira Molha, cheira Me dá bola, cheira Molha, cheira VITTA BOBALE, cheira Molha, cheira equipera Acadecta DRO AVALA Ou tu fala mal, ou tu paga paga Chamar lá o PH, trem louco, ritmado É, delei da barra Fumando balão no meu camion, eu dou Duto a Mac Mac, de double black Com sua plateback, passei no Mac Peguei dois packs de 17 A novela é louca, me convocou Passa a parte Fume é bérida, curte a pele Na piroca, você merece então Fume do canque amor Não sei bem que você gostou O tetão fez o que eu pagou Eu gostei, você me pegou Vai, 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 vai Fume do canque amor Não sei bem que você gostou O tetão fez o que eu pagou Eu gostei, você me pegou Oi, pega pra chão, boba, desitoca Ele é o outro que tu bate com ele na pai Pra tá aqui na base que eu tô com o duvide É o outro que dá um fode muito louco e crazy Eu sei que tu é bandida, mas tu quer me dar Manda várias fotos que eu fiquei maluco Oi, tudo bem gatinha, tu pode brotar Passando sigilo, meu bebê, te juro E vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Cavalga, pererica no cavalo Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu Senta com a tia, recalocando o piru Oi, pega pra chão, boba, desitoca Ele é o outro que tu bate com ele na pare Pra tá aqui na base que eu tô com o duvide É o outro que dá um fode muito louco e crazy Eu sei que tem bandida, mas tu quer me dar Manda várias fotos que eu fiquei maluco Oi, tudo bem gatinha, tu pode brotar Passando sigilo, meu bebê, te juro E vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu, vucu Senta com a tia, recalocando o piru Mais uma produção da máquina de fazer sucesso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto